Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Gente, contar uma coisa pra vocês Hoje é véspera de feriado, de Páscoa E o mercado estava estrumbado Mas tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente Uma filha imensa Que olha, não foi fácil Contar uma coisa pra vocês Hoje eu vou fazer um cachorro quente aqui em casa Aí eu fui lá comprar as coisas Pra tentar fazer um cachorro quente Porque o demora Era mais fácil pedir o cachorro quente Tinha tanta gente, tanta gente, tanta gente Que era mais fácil pedir o cachorro quente Pra mandar entregar pra comer Do que fazer Olha aqui Olha aqui fazendo saiminho pra mim Olha o meu saiminho O meu saimin todinho, minha filha Olha o meu saimin 2 O saimin 2, a mamãe O saimin 2 Vou contar uma coisa pra vocês Eu demorei mais Porque eu fui atrás de um mofo de Páscoa Pro Kaique Só que eu não tava achando Porque é véspera E aí eu achei no mercado E tive que pegar outra filha enorme Mó rolo E cheguei só agora Pra dar uma disfarçada Kaique tá tomando banho Como ele tá tomando banho O que que eu vou fazer? Eu vou fazer as coisas que tem pra fazer Que é purir as coisas pra gente comer Que a gente gosta de comer Eu comecei assistindo o BBB E assim que ele sair E ele descer lá na cozinha Eu vou dar o ovo de Páscoa dele Eu guardei o ovo de Páscoa dele Dentro da minha bolsa Pra ele não ver Porque quando eu cheguei Ele tava lá no portão me esperando Eu vou ir disfarçando Gente, vou pegar essas batatas E vou descascar E vou colocá-las para cozinhar Fazer aquele purêzinho básico de menina Acho que umas quatro batatas dá Pra fazer o purê Gente, o Kaique desceu aqui Eu vou pedir pra ele sentar E fechar os olhos Porque o motivo da minha demora Tem uma coisa que aconteceu No meio desse caminho Por isso que eu já tava já A senhora de casa era de que horas? Cinco horas Aí você chega nove horas da noite O Kaique tá aqui me requisitando, gente Não, é muito tempo, mãe Fecha o olho Oxi Eu fui atrás disso daqui Por isso que eu demorei Abre o olho Ovo de Páscoa Mas você faz isso na onde? Porque vai ser Eu fui no mercado Não tinha Aí eu fui em outro mercado É por mim? Agora eu pedo Não, eu sabia que tinha alguma coisa Ninguém fica Esse tempo todo Meu, eu fiquei na fila Umas meia hora Aí eu cheguei e falei Cara, eu não comprei nada Aí, gente Aí eu falei Meu, eu preciso comprar o olho de ovo de Kaique Aí eu fui atrás do ovo de Páscoa Lá no mercado Eu tive que sair da fila Aí eu saí da fila E fui pegar o ovo de Páscoa Quando eu voltei A fila tava maior Aí eu mando Aí eu fiquei na fila Mais meia hora Aí foi onde deu Uma hora de fila E 15 minutos pro Uber chegar E o Kaique tá aqui agora Encantado com o ovo dele E ele tava aqui Indignado comigo agora E aí? E se isso aqui For uma desculpa? É, eu ia saber, né Kaique Que eu ia chegar Abre aí Pra ver o seu ovo É o primeiro ovo de Páscoa Que eu ganho É o primeiro ovo de Páscoa Que eu ganho na vida Eu já te dei Não, já não? Não Ninguém nunca me dá ovo de Páscoa Esse é o primeiro ovo de Páscoa Ainda dá Kinder Ovo ainda É boa Ó, você ganhou um Kinder Ovo Você falou que você nunca comeu Kinder Ovo Só Kinder Bueno É o primeiro ovo de Páscoa Que eu ganho na vida, véi Ninguém nunca me dá ovo de Páscoa Véi, se eu não tenho Eu fiquei uma hora Uma hora da fila Por causa desse ovo de Páscoa Porque eu não vi ovo de Páscoa No mercado Aí eu olhei e falei Aí eu vi o pessoal com um monte de ovo de Páscoa na mão Aí foi quando deu na minha cabeça De dar o ovo de Páscoa do Kaique Eu vou comprar o ovo de Páscoa pro Kaique Quando eu saí da fila Eu fiz assim Ô meu Deus do céu Olha por você, viu Kaique Gostei Vem brinde? Veio não Vem dentro dele Ah tá, achei que era aqui Meu Kinder Ovo é o melhor chocolate que tem na vida É? Nossa Só que ele é super sensível Aí eu não falei Tá, poxa Aí eu ia falar Vê o Vê o Vê Já tinha Quebrou Cara, é o primeiro ovo de Páscoa que eu ganho na Rápida Pra mim eu já tinha até a dúvida de Páscoa pro Kaique Não, uma coisa que eu dou pro Kaique todo ano é um bolo De aniversário É, meu aniversário tá chegando Se quiser mandar pra ele Poxa, e logo um homenzinho Aí você tem que montar Ah, é um bonequinho Ah, por que que ninguém não come no rolo de Páscoa? É uma menina É, é, ó É, o que é pra quê? Colar a mão dela? Vê ali no manual dela Manual? É, aqui tem escrito Ah, entendi É pra colocar no meio dela, não é não? Ah não, aqui encaixa Isso daqui Aí gira ela Ah, aqui dentro Não, é só isso mesmo Isso aqui é pra colocar na bolsa Ah E tu cola isso aqui, ó E coloca o nome Isso aqui, ó Tu cola aqui Aí tu coloca na bolsa, alguma coisa Entendi Prova aí do seu ovo de Páscoa Eu vou fazer o que? Dá pra merguinha Não, ela vai comer Vamos ver se é bom Olha, agora o Kaique vai apanhar Porque ele tava aqui me massacrando Porque é atrás de um ovo de Páscoa pra ele Não, é porque assim, gente É... Eu olhei assim o horário Eu falei, nossa, a Terná tá demorando Vou mandar mensagem pra ela Aí eu fui e vi suas histórias Falei, nossa, a Terná tá no mercado Aí depois de duas horas A pessoa chega aqui em casa Falei, ué? Normalmente você demora uma hora Uma hora e meia Tipo, saiu daqui Que hora? Cinco? É que eu fui andando, né? Aí saiu daqui a cinco Era pra chegar aqui seis e pouco Aí durava Não, eu saí a cinco Porque eu fui andando Até meu treino Pra me treinar a seis Tá bom Eu saí a sete do treino É porque ele tava com a Me comendo aqui viva Mas eu não sabia que tu ia andando Pra mim, tu... Tu, tu, eu não sabia Então, na minha cabeça O horário normal de tu chegar Era seis e... Seis horas, seis e quinze É, mas eu fui andando Eu ainda falei pra ele Falei, vi do Uber Não tá aceitando minha corrida Vou andando Só que ele não me deu ouvido Na hora que eu falei Aí some, desaparece Aí... O policial vai falar assim Qual foi a última vez Que tu viu ela Que roupa ela tava usando Eu não sei Não mesmo Porque eu fui te dar tchau Você não quis me dar tchau Come aí seu ouvir o passo, rapaz Quer levar o murrão agora? Porque eu levei bronca Por causa disso daqui Não Leou bronca Porque eu fiquei preocupado Se dez horas da noite Tu não chegasse Eu ia levar a delegacia Com o que, meu filho? Sendo que você não tem nem carro É a pele Estranha se eu não me preocupasse contigo Aí, ó Caique fala que nunca comeu Kinder ovo Ele... Já ganhou ovo de Páscoa? Já dos meus pais Mas você já ganhou meio ovo de Páscoa? Tanto tá bom Você nunca me deu ovo de Páscoa? Tá vendo? Tá com o que é a vida? É... Ele tá aqui comendo ovo de Páscoa Não, eu vou comer meu lanche Eu vou fazer lanche pra nós comer Então, mas não quero lanche Ela não vai comer Mas é bom, não é esse chocolate? O chocolate é muito bom Nossa Tô aqui cortando os bacon, gente A batata já tá na pressão Sua batata tá maçando Tá maçando era pouco Que eu cheguei Caique tava sentado ali na frente Assim, ó Nove horas da noite, né? E eu covo de Páscoa dele da bolsa, gente Eu assim Mano, eu não fiz isso É porque hoje eu tô meio tristinho Aí eu senti sua falta Mas é Normalmente você sai ou nem tchum Não, normalmente você nem vê os horários E do nada você requisitou meu horário Você nunca requisita meu horário É porque hoje eu tô meio tristinho aí Vai cadê meu amor Pra ninguém me consolar Aí você não tava aqui Aí eu olhei no relógio Vi a hora, falei Seguestrado Fica do refugio, né? Falso Deixei o Caique lá cuidando das coisas Eu vou tomar um banho Eu voltei a treinar todos os dias E eu acrescentei no meu terreno 4KM de cardio Então eu vou fazer Agora, né? Eu tô fazendo 4KM de cardio Dá uns 40 e poucos minutos andando E mais o treino Aí hoje Eu fiz os 40 minutos de cardio E treinei Aí agora eu vou tomar um banho, né? Que eu devo ter suado um pouquinho, né? Vou lá tomar banho, já volto Bora comer, assistir no BBB Só que o BBB ainda não começou Mas já vai começar Começa às 10h24 Aí fiz meu sanduíche Do Caique O Caique só quis uma salsicha O meu eu coloquei duas Vamos ver se tá bom Eu sei que tá bom Ah, a última vez que eu fiz lá em Brasília Ficou salgado Lembra? Mas porque não tinha sal Foi um sal grosso Foi Ficou salgado Gente, mas então foi isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo Fique com Deus E até a próxima Tchau